Puta que pariu! O pneu do Gustavo furou! Tamo aqui fudido! Perto da minha casa! Fala aqui, que bonita! Não sei se dá pra ver, deve dar uma merda! Fala imagina na porta! E aí tio Onzo? Fudidos e malopagos aqui no meio do nada! Que merda! Merda acontece tio! Ainda parou um taxista ali, olha lá! Taxista ali, de bobeira ali! Tem uma paisagem em volta aí, olha! Só pra prorrogar a barriga do Gustavo! Aí tamo aí com o Boca Itaú! Esse prédio aqui maldito! Que eu já vim, tem uma garota aqui maldita! Vale pra isso ela também! Tem que trocar rápido, não temos muito tempo! A gente tá a perder, tentando ajudar! Tá aqui o pariu! Acho que era isso que você queria fazer, né? Chave de roda! Ele travou aqui ó! E cofre! E cofre! Coé viá! Coé bandida! Diga uma palavra aí! Tô procurando a chave de roda! Isto é a maior putaria! Tô procurando a chave de roda! Aqui ó! Como é que é, Magrão? Não precisa de macaco não! Levanta tu mesmo, beleza! Dá uma palavra final aí, Magrão! Eu tenho minuto e vinte e quatro, acho que tá bom! Dá pra falar o quê? Porra, sei lá! Dá uma palavra final, as considerações finais aí! Porra, não sei! Não sei o que falar! Tô perplexo, surpreso! Com medo! Tô com síndrome de pânico! Sêndrome do pânico! Não! Sêndrome do pânico! Sêndrome do pânico! Sêndrome do pânico! Acabou! 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 É síndrome do pânico!